e vamos lá em galera foi convidado aqui para uma corrida nova eu não sei a primeira vez que eu tô correndo é um stock carne foi dessas novas que a rockstar acabou de lançar o carro os carros novos já estão disponíveis para compra pelo que eu sei e vamos lá vamos tentar levar essa eu nem sei qual o nome do cara que me convidou pra corrida se você cortar por fora você já sabe que vai perder primeiro por enquanto assumi a primeira colocação espero que ele não tente me tirar da pista o ross piedal a tentando a malandragem né agora vai pra parede para ficar esperto o cara continua lá na cola bicho tá pegando meu vácuo eu acho que ele vai tentar dar a não passou na moral e vamos tentar pegar o barco dele agora é tipo o deitona velho esse aqui sei lá tô gostando tô achando massa vamos cortar por dentro para poder passar opa rodou é todo mundo é sujo comigo eu posso ser sujo de vez em quando deixa eu ver ele ficou um pouquinho para trás em estilo deitona né corrida em círculo são sete voltas caramba tá lá volta limpa não teve nada de limpa nessa volta vamos lá em fazendo mais um teste mesmo nessas pistas novas para ver se realmente vale a pena se são pistas boas para jogar por enquanto não tem muita novidade não essas pistas novas da rockstar tão sei lá também mal feitas o que acontece se eu correr desse lado aqui nada mesma coisa achei que podia ter aquele busto né de velocidade mas não o camarada já tá na cola já o cara ele não tentou me rodar vamos ver se eu passo na moral ao querendo jogar para fora não vai dar não em aqui é deitona rapá que é vida louca que é lei da selva eita ferro tenta zoar o cara e acabei me zoando também continuo em segundo e foi pra fora não adianta bicho corre por aqui não ah é só para pegar um bucha mais e vou tentar pegar a manha do do córner e se passar em cima da zebra é bom e olha já tô chegando perto dele já eita ferro ah não velho como é que o meu como é que meu carro não continuou rodando por que ele parou de lado bom são sete voltas né será que eu dou conta de pegar ele vamos lá vou vir por essa aqui para pegar aquele boost extra como tenho ajuda sempre quem tá na frente não consegue desenvolver a velocidade máxima então como são sete voltas e a gente ainda tá na terceira a probabilidade de eu passar ele é 100% aliás deu a pensar né de eu passar não é 100% não porque como eu fui meio não muito fair play com ele ele com certeza vai querer retribuir o favor vamos lá hein lembrando se você é novo no canal se inscreve aí são vídeos novos todos os dias GTA só um dos jogos tá galera que a gente desenvolve aqui tem muitos outros volta 4 de 7 e lembrando que GTA a gente já tem mais de mais de vídeos aqui no canal só de GTA tem corrida tem missão tem Heist tem tudo ó o cara tá conseguindo desenvolver bem é eu bati mais né meu carro tá um pouquinho mais avariado do que o dele mas vamos lá vamos tentar pegar já tô vendo ele aqui na mesma reta que eu tá tranquilo já tá começando a se apavorar calma cara nem cheguei ainda você já tá com medo agora você já pode começar a ficar com medo que eu tô encostando já tô chegando hein malandro tô chegando será que eu pego ele nessa volta agora? vamos ver eu vou tentar pegar o ah aqui não tem boost não só ali no finalzinho vou tentar pegar o o vácuo e sair, sair muito, dei mole vamos ver vamos ver como é que o cara tá se segurando em primeiro ai velho sempre me deu mal eu tento ser sujo não compensa ser sujo não compensa com certeza não compensa vamos lá vamos lá vamos lá é tipo Daytona correndo e relaxando tá tranquilo ainda tem muita volta dá pra pegar ele de boa dá até pra curtir o cenário aqui ai por que que eu não peguei o boost ali? que viagem passei do lado vamos cortar mais fechado por aqui pra poder ganhar mais velocidade e diminuir a distância olha os prédios aí tamo no centro da cidade letreiro de Vinewood lá à frente vamos lá em pra volta número 5 será? acho que é a 5 6 já? caramba só falta mais uma volta snippet peguei agora sim agora estou chegando o cara deve estar preocupado deve estar pensando o cara vai deixar deixar pra me passar na ultima volta será não sei vamos lá, eu vou com certeza tentar passar e vamos ver se a sujeira vai compensar dessa vez po, estou sentindo falta daquelas corridas de antes com o Walride Essas metamorfoses novas podiam ter, né? Tô chegando, meu brother. E aí, como é que tá? Sentiu falta? Agora tem que tentar passar na moral. Passei. Passei. O cara tá encostado. Olha lá. Ah, não, velho. Por que ele consegue ir? Se bem que deu ruim pra nós dois, né? Ele tá pegando vácuo. Vai passar. Filho da mãe, é a última volta, velho. Não posso dar mole aqui. Vai ser nessa curva aqui que quem passar, passou. Se bem que ainda tem uma retona, né? Então... Aê! Deu o tatuazinho e o cara ficou. Olha lá. Tem que ser sujo, mas tem que ser sujo na hora certa. Não pode ser sujo muito perto da... E ainda tem uma curva Ah, ele vai pegar Com certeza ele vai me pegar Se ele não der mole, ele chega Porque tem uma ajuda ligada, né? Com a ajuda, quem está em primeiro Vai muito mais devagar Quer dizer, não é muito mais devagar Não, você simplesmente não consegue desenvolver a velocidade máxima do carro Vou pegar a zebra aqui É agora, hein? Reta final Ih, não consegue mais não Só se eu parar aqui que ele me pega Olha lá Está na mesma reta que eu Mas vai só assistir a vitória Vai ser derrapando ainda, maluco Vamos lá, hein, galera Fomos convidados aqui para a corrida Halltrain Trigor do nome da corrida Eu nem sei porque tem esse nome 2, 1 Foi dado a largada Vamos ver, entunei o carro aqui Vamos ver se eu consigo ganhar desses caras Tem que valer para alguma coisa essa tunagem Opa, opa Rodou os dois Rodou os dois Rodou os dois E meu carro não quer acertar Rodou o terceiro ali também Rodou foi todo mundo Caramba, o cara está muito na minha cola, velho Sai fora, maluco Seu trouxa Detona nós dois Aí, valeu Você me desvirou Relaxa que eu vou te pegar ainda Eu nem sei quantas voltas tem esse aqui Mas pelo que eu estou vendo Vocês não estão indo muito bem não, hein Vamos ver se eu passo na lateral Passei não Está todo mundo junto Ih, ficou, trouxa Beleza, assumi a primeira colocação de novo Sete voltas Mas bom que se eles me passarem eu consigo passar eles também Engraçado, essas corridas novas eu não percebi nada de muito criativo nelas não Nem nada de muito diferente Ih, caramba Ah, não peguei o nitro que estava do lado Bem mole Nem criativo e nem diferente Deixaram muito a desejar os criadores, hein Oficiais da Rockstar Caramba Tem um colégio aqui do lado, galera As crianças ficam gritando o tempo todo Mas vamos lá Sem perder o foco Cadê? Não tem... Ah, aqui não tem no nitro não Só no outro Quer ver? Nesse aqui agora vai ter Eu pego aqui e venho pra cá Beleza, eu peguei os dois Só tinha dois mesmo Opa Não sai muito não, hein Ó, estou a 11 segundos na frente do segundo colocado Essas corridas novas não tem muita coisa mesmo não Só isso mesmo É tipo corrida NASCAR Que é só volta pra um lado Então, basicamente é isso Volta 4 de 7 e já já acaba O cara está chegando mais perto, hein Nove segundos Não vamos deixar não Opa, se eu entro Se eu entro na zebra com esse carro aqui Ele roda Tem que tomar cuidado Aí, eu não preciso deixar de acelerar Dá pra ir tranquilo Oito segundos O cara está tirando um segundo a cada volta Ou mais, né Acho que é mais de um segundo a cada volta Ah, não, 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 não Não fiz isso Já era os oito segundos O cara vai chegar Ainda estou em primeiro Mas olha o cara aqui atrás Vem com gosto de sangue Vamos lá, fazer a curva Ali tem um nitro ali do lado Poxa, eu não peguei nenhum Passei exatamente no meio dos dois Eu achei que se passasse perto Eu já pegava Estou de novo Ah, não, 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 não Está de brincadeira O que adiantou eu turnar esse carro, velho? Não adiantou nada Eu turno o carro Ele fica derrapando do mesmo jeito Aí, no mesmo lugar Adiantinho Do jeito que eu queria Agora eu deixo o cara ir embora, né Volta 6 de 7 Nem que eu queira eu pego ele Só se ele der mole E eu fizer todas as curvas perfeitas Aí, não tem como não derrapar Nas primeiras eu não estava derrapando Não sei o que aconteceu agora Oito segundos Exatamente o tempo que eu tinha tirado dele É, não sei não, hein? Não estou gostando muito dessas corridas, não Prefiro voltar para as acrobáticas Para dias de metaporfose Eu acho que estavam muito melhores do que essas Volta 7 de 7 7 segundos Só se ele bater, que nem eu fiz Senão eu não pego ele nem a pau Ah, dá para cortar ali, hein Oh, dei mole de novo Dá para cortar Eu não preciso fazer isso aqui Ah, não Mas se eu cortar O que é que acontece também? Eu venho muito veloz E tem que fazer a curva mais fechada Aí não adianta Vamos subir tudo E descer Essas laterais Elas dão uma certa velocidade Se você subir tudo E descer depois Mas nada que faça muita diferença No traçado da pista, não Vamos ver O camarada que ficou por último Só finalizando Vamos lá Rockstar 20 anos depois do lançamento Vocês ainda demoram nesse loading? Aí, olha Corrida Nascar Podia ter as pistas de Nascar mesmo, né? Podia ter Daytona, velho Já pensou? Que louco 42 carros no grid Aí ia ser bacana A primeira volta ia ser só o bate-bate Bom, galera Vamos finalizando mais um vídeo por aqui Se você está curtindo a série Se inscreve no canal São vídeos novos todos os dias Até o próximo Valeu!